Zona Leste Tamo Juntos Essa é a forte quadrilha Reune a todos maloca Prepara as naves que é cena de mim Cada um com um fura na mão E as quadradas tá de contenção E pra Deus eu peço que proteja Mas os bicovi nós temos munição Banco Itaú é o que nós quer Sentido bem perto Avenida Brasil Quando fecha as quatro da manhã Foi nessa hora que o bonde partiu E chegando a cena já começa Invadimos o banco e fecha com as granadas De minuto veio a explosão Os mano no regole enchendo as mãos De repente o alarme topou Dentro do banco agora segura A sornete fecha com os malote E os quatro gesta breca as viatura É um plano de inteligente Pegamos refém agora já era Caímos na dema de barro Com os malotes sentindo a anguera Brasilante e palma tamo junto Avisa geral que hoje vai ter festa É churrasco pra quebrada inteira E por ser calcado é um soco na testa É churrasco pra quebrada inteira E por ser calcado é um soco na testa Aê segura que é um soco na testa tá bom? Zona Leste tamo junto Essa é a forte quadrilha Reúne a todos maloca Prepara as nave que é cena de mim Cada um com um fura na mão Cada um com um fura na mão E as quadrada tá de contenção E pra Deus eu peço que proteja Mas os bico vim nós temos munição Zona Leste tamo junto Essa é a forte quadrilha Reúne a todos maloca Prepara as nave que é cena de mim Cada um com um fura na mão E as quadrada tá de contenção E pra Deus eu peço que proteja Mas os bico vim nós temos munição DJ Ruivo tá hoje DJ Ruivo tá aí Tchau 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 T Obrigado.